Força, meu bem Pois sem você não faz sentido Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre Nosso caso de amor não vai Não vai chegar ao fim Eu no braço não sei Onde foi que eu errei Que vivo assim Quando o amor que eu te dei Já imaginei Chegar-se ao fim Adeus nunca mais E amor e graça Mas volta pra mim Garcim Minha ordem Ao vivo Te amo demais Viver sem você eu não consigo mais Eu preciso ter você comigo Mas é sempre assim Ter que conviver com você longe de mim Mudar pra suportar Pois sem você não faz sentido Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre Nosso caso de amor não vai Vai chegar ao fim Não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar Eu complexo não sei Onde foi que eu errei Que vivo assim Que vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Nunca imaginei Chegar-se ao fim Adeus nunca mais Adeus nunca mais Vai amor e traz ela De volta pra mim Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo demais O nosso amor será pra sempre Os carinhos que você me deu Esquecerei de amor mais Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre A saudade de você me faz Mas ficaram assim Quero ter você pra sempre Eu complexo não sei Onde foi que eu errei Que vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Chegar-se ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz ela De volta pra mim De volta pra mim Eu complexo não sei Onde foi que eu errei Que vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Chegar-se ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz ela De volta pra mim Vai! Adeus nunca mais Vai amor e traz ela De volta pra mim Força de mim Mais uma canção de amor Destino Esse destino lindo Que me levou até vocês É de passagem Meu coração Sem direção E assim o mundo prende a ilusão Quem já não quer mais os filhos Porque quer voar Pra ficar linda essa galera Soltam mais o coração Banda pra mim, quero ouvir Será? Será que minha vida é você? Ou que pra me contar Tenho de te perder Desse horizonte Blues sobre blues Tudo cedo Sem igual meu destino Pede passagem Meu coração Outra paixão Se dividir É que eu vou Entre viver pra você Vou te deixar pra viver Porque pro povo gostar Basta de te sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? As palavras de amor Que eu cantar Será que minha vida é você? Alguém pra me contar Tenho de te perder Sim Sim Mãe Nossa As flores contidas sobre cruz Tudo cedo Sei qual o meu destino Pede passagem meu coração Outra paixão E assim dividida É que eu vou entre viver pra você Ou te deixar pra viver Mais uma vez Essa galera linda de Terezina Solta mais o coração Será? Lindo demais As palavras do amor Será que minha vida é você Ou quem pra me encontrar Tenho que te perder Será que meu destino é te amar Ou será viajar As palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você Ou quem pra me encontrar Tenho que te perder Oi gente É gatinho meus ao vivo pra você Como antes de voar Já em madrugada e eu sozinha aqui Esperando o celular tocar Já passou das quatro e nenhum sinal Olha o céu Encontro a lua pra lembrar Os meus lamentos Que eu sofro por não poder dividir Eu sei Eu sei você A saudade que me mata Pouco a pouco Eu sei você Olhei pro céu e fiz o meu pedido Pra trazer você pra perto E uma estrela respondeu Aonde estiver sua metade E me ama de verdade Sob essa constelação Sob a mesma lua Estamos por algum momento Sob a mesma lua Unidos pelo pensamento Sob a mesma lua Que clareia o nosso amor A lua que eu peço Você também vê amor A lua é testemunha Desse grande amor A lua é testemunha yeah Silmara pela palavra Maravilha É a minha galena de Juazeiro do Norte Das Onde estiver sua metade E me ama de verdade Sobre essa constelação Sobre a mesma lua Estamos por algum momento Sobre a mesma lua Unidos pelo pensamento Sobre a mesma lua Que clareia o nosso amor A lua que eu vejo Você também vê amor Sobre a mesma lua Estamos por algum momento Sobre a mesma lua Unidos pelo pensamento Sobre a mesma lua Que clareia o nosso amor A lua que eu vejo Você também vê amor A lua é testemunha A lua é testemunha Desse encante amor Ele se sangou e bateu no primeiro avião Quase morri de tristeza Quase morri de tristeza Amor e paz Quase morri de tristeza Amor e paz A lua é testemunha Presente na solidão Eu senti uma dor de saudade Batindo meu coração Como um barco no rio Como um barco no rio E se ter um dos outros se atrasa Como um pássaro ferido na ponta da água Telefonei dizendo te amo Pachate ele voltou pra casa Telefonei dizendo te amo Pachate ele voltou pra casa Pachate ele voltou pra casa E me traz E me traz vida pro meu coração Só você desperta em mim tanta emoção Pachate ele voltou Sol na praia e o verão surgiu Andei e lembrei que um dia aqui Tivemos bons momentos E anos contra o tempo Tudo me traz você Lembrei de tudo que vivi, de amor que um dia eu senti Tô sempre te querendo, tão louco te amando, mas porque te perdi E a galera da Cisca não posso suportar Quero você aqui, de novo aqui, solta o meu verão Quero você aqui, de novo aqui, solta o meu verão Volta atrás e me traz, vida pro meu coração Só você desperta em mim tanta emoção Essa é a galera da Gatinha Manhãs Parabéns, a gente tá aqui fazendo esse show pra vocês Beijo forte e organização de cada um Obrigada pelo carinho e pela presença de vocês Quem gostou faz barulho aí Parabéns, gente Tem muita gente que não sabe o que é o amor O amor é tão difícil de encontrar É uma doideira carregada de emoção Quem não quer seu coração faz a gente se amarrar É um crime competido por cumprido É um delírio, não dá para secundar É uma doideira carregada de emoção Quem não quer seu coração faz a gente se amarrar Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Tem muita gente que não sabe o que é o amor O amor é tão difícil de encontrar É uma doideira carregada de emoção Quem não quer seu coração faz a gente se amarrar É um crime cometido por cumprido É um delírio, não dá para secundar É uma doideira carregada de emoção Quem não quer seu coração faz a gente se amarrar Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Amor, amor, não é fogo de paixão Amor, amor, é o que dói no coração Diga a Deus Preciso de você Pertinho de mim Amor, amor, por favor, não é fogo de paixão Diga a Deus Sei que é muito triste agravar assim Amor, amor, por favor, não é fogo de paixão Amor, amor, vai ser o meu fim Amor, amor, por favor, não é fogo de paixão A galera que sabe que eu tô comigo assim Te amo tanto, tanto que nem sei Sem teu amor não viverei Perder você Perder você Eu nunca imaginei Por isso não me diga Deus Vou gritar para o mundo que te ganhei De volta aos braços meus Te amo tanto, tanto que nem sei Nem sei Sem teu amor não viverei Sem teu amor não viverei Volta aos braços meus Te amo tanto, tanto que nem sei Te amo Te amo Te amo tanto, tanto que nem sei Te amo tanto, tanto que nem sei Não sei Cadê você E não sei De volta aos braços O recreio Foi um vento que soprou Que se perdeu no tempo Onde o tempo não passou E a galera vai cantar comigo assim Será Quando estiver tão só Ou com um outro alguém Será Que vais lembrar que eu Também te fiz feliz Nos nossos dias Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor E se eu tinha menos ao vivo pra você Te falei E nem sequer notei E os meus olhos já explicam Que eu sinto por ti E não deu mais pra segurar Perdoa o que eu te fiz E resolvi te procurar Pra não morrer de amor Só eu sei Só eu sei Tudo que eu passei Aquele amor que prometeu Nunca vai existir E dessa vez não vou voltar atrás Já tem alguém aqui É melhor não me procurar Você morreu pra mim Não sei por que você está me tratando assim A nossa história não pode chegar ao fim Vou procurar o meu amor Eu vou correr pra te buscar Espere um pouco aí Quando você chegar Eu vou te buscar Não vou falar com você Não vou te receber Me vergonha, amor Quando você chegar Eu vou te buscar Eu devo me despedir Vou sair por aí Essa é pra se apaixonar Gatinha maiosa Sua nova paixão Não sei por que você está me tratando assim A nossa história não pode chegar ao fim Vou procurar o meu amor Eu vou correr pra te buscar Espere um pouco aí Quando você chegar Eu vou te buscar Não vou falar com você Não vou te receber Me vergonha, amor Quando você chegar Eu vou te buscar Eu devo me despedir Eu vou me despedir Vou sair por aí Me vergonha, amor Quando você chegar Eu vou te amar Não vou falar com você Não vou te receber Me vergonha, amor Quando você chegar Eu vou te buscar Eu devo me despedir Vou sair por aí Adeus E pra cantar comigo eu chamo ele Diego Rafael Cadê o gritão das minhas meninas? 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 Eita, maravilha Vamos voltar atrás Se eu quero vir Venha atrás Volte atrás E me traz Vida pro meu coração Só você Desperta em mim Tanta emoção Só na praia o verão surgir Andei, lembrei que um dia aqui Vivemos bons momentos Caminamos com o outro tempo Tudo me traz você Você Lembrei de tudo que vivi Amor que um dia eu senti Eu sempre te querendo Eu louco te amando Mas por que te perdi? E a galera canta comigo assim Não posso suportar Quero ouvir! Será que te vou pra mim? Solta o meu verão Quero você Aqui De novo Aqui Solta o meu verão Só quem tá apaixonado Solta a voz, vem! Volte atrás E me traz Vida pro meu coração Só você Desperta em mim Tanta emoção Alô, alô, Serra! Pra ficar lindo Joga a mãozinha Bate na palma Na mão Maravilha, gente! Essa é minha galera apaixonada! Faz barulho quem gostou! Há tanto tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mais chico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem E essa galera linda Vai cantar pra mim Vivo a sonhar Com você Quero sempre Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Vivo a sonhar Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor E vem Isso é gatinho Meu coração Vivo pra você Quietinho Mãe, nossa Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Vivo a sonhar É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Vai, Jardim, são! Essa chama forte, meu amor Que inflechou Que inflechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar vocês Essa chama forte, meu amor Que inflechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passou o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passou o tempo esquecida Sem saber o que fazer Tem bem mais sucesso pra você Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto saudade Na presença eu sinto verdade Será amor Ou será paixão Ou será paixão Hoje se o meu ver você falar com outro alguém É quando eu ignoro essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor Ou será paixão Ou será paixão Hoje se o meu ver você falar com outro alguém É quando eu ignoro essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor O seu ver você falar com outro alguém Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Para, reis. Sucesso. Assinei, ele me falou Tão delicado, ele me perguntou Pra onde vais? Deu seus olhos pelo retrovisor Seu bicho lindo e o olho acertou Me tocou demais Como no conto de fadas Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E o meu coração cortiga o amor Como no conto de fadas Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E o meu coração cortiga o amor Táxi, o meu motorista de táxi Quero viver o seu laço Preciso de te ver Táxi, o meu motorista de táxi Quero viver o seu laço Preciso de te ver Eu já soube seu nome pelo rádio Você não ligou Me telefone ou me dê notícias Por favor Eu já soube seu nome pelo rádio Você não ligou Me telefone ou me dê notícias Por favor Táxi, o meu motorista de táxi Quero viver o seu laço Quero viver o seu laço Preciso de te ver Táxi, o meu motorista de táxi Se você soubesse Se você soubesse como eu te amava Nada nesse mundo ultrapassava Um sentimento lindo assim Um sentimento lindo assim Um sonho avançado Acordar E pela manhã sempre te amar Te fazê-lo todo meu Eu sempre me abraço, teu sorriso Você é o que eu preciso Paraíso todo meu Vem comigo Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você É pra dançar gostoso assim Simbora! Essa é a voz gostoso Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Vem comigo Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Simbora dançar Valeu, gente! Tem muita gente que não sabe o que é o amor O amor é tão difícil de encontrar É uma dodeira carregada de emoção Quem não quer seu coração Faz a gente se amarrar É um crime competido por um filho É um delírio Não dá para segurar É uma dodeira carregada de emoção Quem não quer seu coração Faz a gente se amarrar Amor, amor Não é fogo de paixão Amor, amor É o que dói no coração Amor, amor Não é fogo de paixão Amor, amor É o que dói no coração Tem muita gente que não sabe o que é o amor O amor é tão difícil de encontrar É uma dodeira carregada de emoção Quem não quer seu coração Quem não quer seu coração Faz a gente se amarrar É um crime cometido por um filho É um delírio Não dá para segurar É uma dodeira carregada de emoção Quem não quer seu coração Faz a gente se amarrar Amor, amor Amor, amor Não é fogo de paixão Amor, amor É o que dói no coração Amor, amor Não é fogo de paixão Amor, amor É o que dói no coração Amor, amor Porque te quero Espero Por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Nem ser bobagem Mito é o amor Só na voz Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Está em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Mito é o amor Mito é o amor Mito é o amor Beijinhos e abraços Beijinhos e abraços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor É gatinho meu Jorotudo Eu dou tempo pra você Eu sempre me escuro E você dá nós dois Lembrar nós dois Às vezes me lembro Da nossa paixão Uhul! Lindo! Maravilha! Força de novo De novo estou aqui Porque é dentro de mim Revirando o meu passado Algo inesquecível Que aconteceu entre nós Faz tempo que parti Porém não esqueci Está tudo na memória Eu fui previsível No momento em que eu te deixei Tarde demais pra esquecer de você Estou aqui Preciso te ver Hoje confesso Querei mais te peço Que venha viver Mais uma noite de amor As horas que vivi Caminhos em que andei Me fizeram refletir Eu fui imprevisível Eu fui imprevisível No momento em que eu te deixei Petrolina canta pra mim Tarde demais Tô de volta Estou aqui Preciso te ver Hoje confesso Lindo demais Tarde demais Tarde demais Precisava ver vocês aqui Assim cantando comigo Lindo! Hoje confesso Que em mais te peço Que venha viver Mais uma noite de amor Hoje confesso Hoje confesso Que em mais te peço Que venha viver Mais uma noite de amor Noite de amor Noite de amor Noite de amor Eu já chamo pra você, será que pode entender? Deve estar pensando, esse sentimento Dá uma dor no coração, nossa separação Mas eu sempre te amei Sempre quis ter você pra mim Uma chance para o nosso amor Será que nunca se apaixonou? Quando a gente encontra um grande amor Tem que aprender a dar valor Não importa o que vão pensar Deixa forte quem quiser falar Me perdi no seu olhar Vem me amar Hoje não entendo, tanta distância Eu sou sumo pra você, será que pode entender? Deve estar pensando, nesse sentimento Dá uma dor no coração, nossa separação Mas eu sempre te amei Sempre quis ter você pra mim Uma chance para o nosso amor Será que nunca se apaixonou? Quando a gente encontra um grande amor Tem que aprender a dar valor Não importa o que vão pensar Deixa forte quem quiser falar Me perdi no seu olhar Vem me amar Quando a gente encontra um grande amor Tem que aprender a dar valor Não importa o que vão pensar Deixa forte quem quiser falar Deixa forte quem quiser falar Me perdi no seu olhar Vem me amar Não importa o que vão pensar Deixa forte quem quiser falar Um grande amor Um grande amor Não importa o que vão pensar Não importa o que vão pensar Deixa forte quem quiser falar Amor Não importa o que vão pensar Deixa forte quem quiser falar Deixa forte quem quiser falar Deixa forte quem quiser falar Força seu bem